Olá, eu sou o Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção, sinta-se à vontade, porque agora a gente vamos falar sobre os motivos do esporte não contratar Copete e também Paulinho Mocelin. Antes de mais nada, fica o convite, fica o pedido, se inscreva aí no canal, deixa o teu like no vídeo, aperta aí no sino das notificações e comente aqui embaixo se você gostaria de ver Copete e também o Paulinho Mocelin com a camisa do esporte nessa Série B 2022. E se você quiser também, me siga no Twitter e no Instagram, arroba Rodrigo Zofka. Dito isso, gente, bora lá falar sobre essa não vinda do Copete e também do Paulinho Mocelin para o rubro negro pernambucano. O presidente do esporte, Yuri Romão, conversou com o repórter Jorge Soares, lá da Rádio Clube. Um abração para você, Jorge, um cara finíssimo, muito gente boa comigo. Um abração, então, para o Jorge que está sempre fazendo trabalhos incríveis em prol do futebol pernambucano, divulgando, informando, analisando. Então, um abração para o Jorge. E o Yuri, gente, conversou com o Jorge e informou o quê? Um, primeiro caso, Paulinho Mocelin. O Paulinho tinha ligado para o esporte para jogar com a camisa rubro-negra nessa Série B de Campeonato Brasileiro. E, assim, o Lisca aprovou, assim como também o Gilmar Dal Pozo tinha aprovado a volta do Paulinho Mocelin, que vestiu a camisa do esporte, né, gente? Ano passado, Série A do Campeonato Brasileiro, fez alguns gols importantes para o esporte. Aquela jogada que a gente sabia que era o ctrl-c, ctrl-v do Paulinho Mocelin. Da esquerda para o meio, finaliza com a perna direita. E o Paulinho Mocelin gostaria de jogar de novo aqui em Pernambuco com a camisa do Esporte Clube do Recife. Mas o empresário do atleta pediu uma comissão muito alta. Comissão até exacerbada. Palavras aí do presidente Yuri Romão. Uma comissão abusiva para o Paulinho Mocelin jogar no Esporte Clube do Recife. Então, Paulinho Mocelin, reforço descartado. Vai jogar no futebol alagoano. O Vasco da Gama tem interesse. O CRB também tem interesse. Então, Paulinho Mocelin, nada de Esporte Clube do Recife. Era vontade do atleta voltar à Ilha do Retiro. Foi o que informou o Yuri Romão ao repórter Jorge Soares. Então, nada de Paulinho Mocelin. E sobre Copete? Copete, gente atacante colombiano. Já passou dos 30 anos. Foi útil ano passado na equipe do Havaí. No acesso do Havaí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Copete que já jogou no Santos, no futebol mexicano, no futebol colombiano. O Esporte tinha o interesse em contar com o futebol do Copete. O presidente Yuri Romão tinha, sim, negociado com a cúpula do Havaí. Essa negociação estava praticamente certa. Só que aí, gente, o Bahia entrou na parada. O Bahia entrou na parada e ofereceu mais 50 mil reais para o Copete jogar pelo tricolor de aço. E o Copete, que não vai rasgar dinheiro, foi-se embora para o tricolor de aço. Então, por isso, o Esporte perdeu Paulinho Mocelin, devido a um pedido abusivo de comissão do empresário dele. E também o Copete, porque o Bahia chegou com 50 mil a mais para levar o colombiano para o tricolor de aço. E o presidente Yuri Romão já falou que não vai fazer loucuras. Não vai cair na lábia de empresário, não vai entrar em leilão para o jogador. Está fazendo certo, pelo menos nesse sentido, o presidente Yuri Romão. Então, esses foram os motivos para o Esporte não trazer Copete. E também Paulinho Mocelin, Esporte que continua de olho no mercado da bola. E em breve vai trazer detalhes sobre novas peças aqui do Esporte Clube do Recife que serão contratadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero saber a tua opinião. Você gostaria de contar com Copete e Paulinho Mocelin com a camisa do Esporte para jogar no Esporte nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Cometa aqui embaixo. E faço o pedido para você. Se inscreve no canal, aperta aí no sino das notificações, deixa teu like no vídeo e me segue no Twitter e no Instagram, arroba Rodrigo Zofka. E antes de mais nada, antes de finalizar o vídeo, eu peço desculpa pelo bate-bate. Está tendo obra aqui perto de casa, mas a gente tem que gravar o vídeo para você. E é isso, gente. Estou indo nessa. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.